GONZIR, DUDE, MARINJA, ESSA MAFARANGA VAI PASIR, YO NACHIVASI SITE Nem sejam-i sejam-me a Farang VAI PASIR YO NACHIVASI SITE FITAR ALGO A CANDI GA-G-TOZA KUNJA KUNJA PREDOTATECOVAKAMURUSHA NO MIYA BRESILU ZASA NO MIYA BRESILU ZASA REKO SI ROBERTINY O ÉBDI HUUREDRI O O WEIPDI HUUREDRI NEM MAÃVOU MANEKO VOGAMURTIÀ RABDI LADER RABDI SE CONDICIO NI ACHO VOCO COM DIRA RA� que esse é o Reloapur告诉 seu líder ? não vai vir a nossa empresa não vai vir a sua empresa não vai vir a isso é este deus é o relativo ーい sujo waste então você não vai vir a minha instituição eu sim . . . . . . . ... ... ... Éیا, soube. Você comigo. Depois de novo... É, vou diminuir os tempos de trinta-feira. Sim. Sim, é isso que vocês disleepmم-se. Sim, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não foi blend montosa por você. Comosなções enormes, pra você transformar esse Grindrima e voltar? Ya, não tem ninguém que se faça... Não o que se faça. Deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui, você vir aqui, você vai vir aqui! Como o problema é que estão acontecendo? Cidade um homem que está a sudah no limão. Porque essa vida vai vir. Essa vida mais uma vida de uma vida de uma vida. Você vai vir aqui em uma vida antes. Você vai vir aqui no mundo! Leveria a minha vida todas as pessoas. Essa é a minha vida. Essa você vai vir aqui. Essa é a minha vida. eu não sei. eu não sei seревam que ele estiver é uma pessoa ruim. Ele está atacando de novo. eu sei. eu não sei. você sempre sabe de que eu era água. não sei. eu vivia de água. que não tem problema ele tentou compreender E aí, o que você quer dizer? Amor E aí